Bom dia, eu quero começar agradecendo nas pessoas de Márcio, Andrés e Hugo, as instituições promotoras desse ciclo de Big Data, que me permitiram estar aqui hoje com vocês, e já foi uma manhã de muito aprendizado. Bom, queria pedir desculpas por falar em português. Eu comecei a estudar espanhol a última vez que estive aqui, mas no meio do caminho tive que estudar francês para fazer uma prova para obtenção de cidadania, então no momento eu estava tocando em tonses por donques e resolvi então parar o espanhol para estudar francês. Felizmente agora eu já consegui, então eu já posso voltar aos meus estudos. Bom, a minha abordagem hoje desse tema será muito na visão da pesquisa. Eu vou falar em português, mas toda apresentação está em espanhol. Algum erro eu já assumo como habeas corpus, porque não é Google o tradutor, foi um tradutor de verdade, mas eu não tive a menor condição de julgar o trabalho dele. Bom, eu comecei porque tinha sistema de informação, e eu sou da época do sistema de informação, a querer saber como é que o Google Trends estava tratando esses temas. E é interessante que a gente observa um crescimento do, não sei se eu, aqui, um crescimento de big data, de machine learning, e information system, database, que eram da minha época, somem como se nós, e interessantemente, na prática, e eu concordo com os colegas que me precederam, a gente faz ainda muito mais database, information system, do que big data. Então há sim um certo momento de moda, de terminologia, que muitas vezes ainda não significa o que fazemos. Bom, então, realmente, vivemos na era da explosão do dado, do big data, a ideia de volume, variedade, velocidade, estão aí presentes. Não quer dizer que estejamos, de fato, ainda usando ou fazendo isso na pesquisa em saúde coletiva. O que interessa muito é a variedade. Então, o que muda, eu, minha experiência, ainda hoje, é trabalhar com os chamados dados estruturados, que creio que muitos de vocês trabalham. Então, linhas, atributos em colunas, são os dados gerados pelos nossos sistemas de informação. Mas o mais interessante, e a novidade, estão nos dados não estruturados, armazenados em documentos doc, pdf, e-mail, twitter, facebook, imagens, sensor. Isso tudo é fonte de dados para pesquisa potencial, ainda muito pouco usado. No meio do caminho, tem os semi-estruturados. Eles não têm a estrutura definida, mas eles têm algum nível de organização. E os tags permitem te indicar alguma organização, alguma dimensão que torna mais fácil processá-los. Mas o grande interesse são, na chamada hoje, epidemiologia digital. São dados não estruturados, que são gerados a partir de mobiles, ordenadores, tablets, câmaras, e são dados de rede social, localização, compra, costumes. Talvez uma das experiências primeiras de uso desse tipo de dado, foi o Google Flu Trends, que, a partir de busca na internet de termos relacionados a sintomas de gripe, conseguia prever uma epidemia de gripe antes do CDC, em duas semanas. Depois, eles iniciaram um outro processo, o Flu Near You, que não é mais passivo. São pessoas comunicando os seus sintomas. Mas o interessante é que, em 2010 e 2013, aquilo que era ótimo, deu errado, porque o Google Flu Trends preveu muito mais do que o CDC, e se descobriu que isso tinha a ver com a inclusão de termos relacionados, mas que não tinham a ver exatamente com a gripe. O que fica de, acho que, aprendizado, é que Big Data nem sempre é, de fato, a solução. Entretanto, o uso, junto dos dados de Big Data, de busca do Google Flu Trends, com os dados do CDC, soma e agrega, mas não como substituto. Bom, a outra área, que é uma área particularmente que vem me interessando, é a área de sensor. A gente vem começando a trabalhar com colegas da escola de computação, com sensores ambientais, mas hoje há sensores de comportamento, um smartwatch, desse aqui, calcula passo, calcula frequência cardíaca, e isso pode ser utilizado para fins de pesquisa. Esse é o Baseline Study, que é mantido, financiado pelo Google, não podia ser outra firma, e é uma coorte que começou recentemente, e eles pretendem seguir 10 mil pessoas, com visitas anuais, como qualquer outra coorte, colhendo entrevistas, imagem, dados laboratoriais, genoma, mas o que é diferente é que eles passam a usar os sensores. Então, cada participante usa um smartwatch, usa um sensor para sono, esse aparelho é a unidade que transmite os dados para uma área central, e aplicativos para smartphones são usados para diários de saúde, para pequenas entrevistas. Outra iniciativa muito interessante é de Chicago, e é o projeto A Ray of Things, e ele é baseado na implantação em Chicago de uma rede desses cones, aqui dentro são vários sensores, sensores de movimento, sensores de qualidade do ar, aqui dentro há um pequeno computador, então os dados são processados já aqui dentro em parte, e isso vai para uma área central que se torna aberto para a academia, para cidadãos comuns. Então, uma das aplicações simples seria, a partir de um app, você poder achar um parking space, por exemplo. Isso vem de um conceito que se chama smart city, cidade inteligente. O que move seria a sustentabilidade, e a ação é usar tecnologias de informação e comunicação para comunicar todos os cidadãos, academia e, enfim, e outros. Bom, mas essa explosão de dados, ela faz com que a gente possa, de fato, extrair o conhecimento. Só a tecnologia e a explosão de dados não é o que vai nos levar a qualquer lugar. Então, o Fayette, em 1996, ele cria esse termo KDD, Knowledge Discovery in Database, que seria, segundo ele, um conjunto de técnicas multidisciplinares, e isso é importante, a dimensão multidisciplinar, num processo que é não trivial, porque você vai extrair grandes quantidades de massa de dado, mas o mais importante é o objetivo, para gerar conhecimento útil. Algumas pessoas confundem o KDD com o data mining, mas o Fayette, ele é bem explícito ao dizer que, para ele, o data mining é a aplicação de alguns algoritmos de aprendizagem de máquina para extração de padrão. ele é parte do KDD, mas ele não é o KDD. Então, o KDD seria essa sequência de processos, que começa com a seleção das fontes, dados estruturados, não estruturados, o tratamento dessa fonte, buscando a qualidade do dado. Um sistema pode ser muito grande, mas se ele é de ruim qualidade os dados, ele não vai gerar conhecimento. E é aqui, então, que você roda os algoritmos de data mining, você faz a mineração a partir de, geralmente, algoritmos de aprendizagem por máquina. E no final, tem que ter avaliação. É esse o aspecto multidisciplinar. Não é só data scientists que vão resolver isso. É importante que você tenha o conhecimento do especialista. Então, o pesquisador em saúde coletiva tem muito a contribuir nesse processo. A começar na definição dos dados, a informar como esses dados são gerados, e a qualidade, e a interpretação desses padrões. E aí vem as diferenças. A estatística é baseada em teoria. Ela é mais centrada em um teste de hipótese. Os algoritmos de machine learning, aprendizagem por máquina, eles são heurísticos. Eles são centrados em melhorar o desempenho de agentes de aprendizagem. Então, é o KDD que agrega essas duas visões, a teoria e a heurística, para permitir realmente que se extraia o conhecimento. Bom, existem muitas tarefas que podem ser feitas com o KDD. Eu trouxe dois exemplos. Um é a classificação. E é um método que você, na sua base de dados, tem uma variável que te diz qual é a classe daquela observação. Numa base de mortalidade, seria... Numa base de uma coorte, seria, por exemplo, a variável que diz se uma pessoa está morta ou não. Nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com imagem. Deixa eu voltar. A ideia é que você, diferente do que a gente faz, é que você divide o seu dado em uma parte para treinamento e uma parte para teste. E você aplica um algoritmo de machine learning que vai aprender com os dados. E aprendendo com os dados, ele vai propor um modelo de classificação. De forma que, da próxima vez, quando olhar para o teste, ele vai poder, com o que ele aprendeu, dizer isso é um gato. Então, é um pouco diferente do que nós fazemos hoje. Hoje, nós pensamos no modelo teórico, aplicamos aos nossos dados e geramos um resultado. Na aprendizagem por máquina, você, na sua amostra de treinamento, gera um modelo que aí sim vai ser aplicado a outras bases de dados e vai gerar o seu resultado. Esse algoritmo que eu mostrei é dito supervisionado, porque existe uma classe definida na tua base de dados. Mas existem outros que são não supervisionados. Eu não tenho nada que classifique, a priori, os meus objetos, as minhas observações. E o que eu faço é usar um algoritmo que vai fazer essa classificação por mim, sempre buscando uma maior homogeneidade dentro do cluster e uma grande diferença entre clusters. Tem uma parte do processo de mineria de dados, que esse sim, eu acho que nós somos mais experientes, que é na área de pré-processamento, trabalhar com record links. Esse é o que eu mais faço no meu grupo de pesquisa. E ela é uma técnica muito importante, porque ela permite que você combine bases de dados. Nesse processo, por exemplo, eu posso combinar dados hospitalares com dados de mortalidade. Ele é um processo que cria uma nova base de dados. E ele também pode ser utilizado para identificar repetições em uma única base de dados. Esse é um exemplo de produção do nosso grupo em que nós estudamos a mortalidade após um ano de uma fratura de quadril usando bases administrativas hospitalares e bases de mortalidade. Então, é possível usando essa técnica. Ela é fácil de realizar quando você tem um identificador comum. No Brasil, não há. Então, no Brasil, nós precisamos usar vários identificadores. Nome, sexo, data de nascimento. E uma série de técnicas que se ocupam de problemas como erros de registro, mudanças de condições de variáveis e que tratem com grandes bancos de dados. Então, ele é um processo que até parece com o KDD, porque ele tem uma parte de classificação, de limpeza, pré-processamento, e uma parte em que nós, de fato, classificamos os dados. Bom, então, diante desse novo mundo, na área da pesquisa, e eu acho que eu posso falar da minha instituição e de várias instituições brasileiras, para lidar com o Big Data, nós estamos ainda no início. São poucas as disciplinas que são oferecidas hoje nas instituições de ensino em saúde pública no Brasil. e começaram a aparecer nos congressos as primeiras palestras sobre Big Data, KDD, etc. O Big Data to Knowledge, ele é um projeto financiado pelo ENAH, cujo o primeiro objetivo dele é a capacitação. Esse site, você pode encontrar uma série de aulas, enfim. Eles trabalham também com infraestrutura, e atualmente financiam projetos em Big Data. Quais são as competências que nós achamos que são necessárias? Bom, a nossa experiência é, na equipe, você tem que incluir alguém da área de computação. Nós não conseguimos resolver isso sem a ajuda de um cientista da computação. Mas, por outro lado, é importante que você forme pesquisadores da saúde coletiva que possam conversar com esses profissionais. Eles não precisam saber fazer, principalmente, a parte do pré-processamento, mas eles precisam saber como é feito. As habilidades que nós já estamos trabalhando são SQL, Record Linkage, começando mineria de dados, Big Data, e alguma coisa de System Science. A integração de dados não estruturados ainda, muito longe da nossa realidade. Bom, a rede internacional de Population Data Linkage é também um espaço de troca muito importante. Qualquer um pode se tornar membro. Basta entrar e se tornar membro desta rede e dizer qual é o seu interesse. e nós temos uma representatividade de América Latina muito pequena. Então, a gente fortemente estimula que as pessoas entrem e conheçam a rede. A nossa conferência vai ser agora, esse ano, em setembro, e vai ser no Canadá. E, mais recentemente, a rede lançou o jornal, o International Journal of Population Data Science. Ele é um jornal aberto, de acesso aberto, e é muito interessante os artigos que aí estão colocados nos primeiros números. São pessoas muito importantes que vêm escrevendo e é também, na minha opinião, uma boa fonte de aprendizado. Bom, para finalizar, então, vou retomar uma discussão que foi iniciada na mesa dos dados abertos e da privacidade. Então, a ideia do Tale of Two Cities, do Charles Dickens, cabe muito bem. Nós, de fato, vivemos no melhor dos tempos e no pior dos tempos. No melhor dos tempos, porque nos acostumamos a usar essas facilidades. Home banking, mobile banking, localização, realmente ajuda. Mas o pior do tempo é que dados anonimizados, se combinados, e é isso que se faz com big data, eles levam à reidentificação, ou potencialmente levam à reidentificação. E isso é um risco e isso é uma ameaça à privacidade. Considerando, particularmente, para dados de saúde, que trazem, talvez, o repositório de dados mais sensíveis e, portanto, com vazamentos ao acesso não autorizado, que pode levar a estigma, discriminação e perda de confiança no sistema. E aí o cidadão passa a não mais informar os dados. E aí não temos mais estatísticas públicas e não temos mais... A própria pessoa, no momento de atendimento, pode não receber o melhor cuidado. Como é que se chega a isso? É a busca do equilíbrio entre a proteção individual e o benefício coletivo. Isso não é fácil, mas uma das coisas que vem se discutindo é uma diminuição da ênfase no consentimento e um aumento na ênfase no controle de uso. Isso porque tem se demonstrado que, frente à necessidade, as pessoas consentem. Esse é um exemplo de um experimento feito por uma firma de computação em Londres que colocou uma rede aberta, mas para usar essa rede aberta você tinha que aceitar as cláusulas de uso. E no meio daquele mumble-jumble, que geralmente vem, que ninguém lê, eles pediam que, para você usar, você tinha que doar o seu primeiro filho para a firma. E várias pessoas, umas quatro ou cinco, doaram os seus primeiros filhos. Não sei se intencionalmente... Eu imagino que não. Eu não doaria minha filha para a firma nenhuma. Então, essa é a ideia. A ideia da autonomia, da escolha, que, frente à necessidade, muitas vezes, ela não se exerce da forma que deveria. Então, ao invés de enfatizar o consentimento, por que não enfatizar o controle do uso? E me parece que o modelo mais interessante, e eu creio que ele vai ser debatido na última palestra aqui da série do ciclo de Big Data, na minha opinião, é o modelo canadense e o modelo australiano. Eles trabalham com unidades que são unidades terceira parte confiável. Eles não são o governo, e, portanto, eles dão uma certa proteção, porque eles são independentes. E eles fazem o vínculo entre os custodiantes de dados e a população, a academia e aqueles interessados em utilizar os dados. Eles têm política de governança, de seguridade, de transparência muito claras. E isso faz com que este uso possa ser feito de uma forma, no caso da pesquisa, de uma forma com grande proteção. Tudo é feito em safe and heaven. Ninguém leva banco de dados para casa. É tudo feito no ambiente deles. E é um modelo muito interessante, porque, embora ele seja ligado à academia, muitas vezes, como é o caso do Population Data BC, ele fica no campus da universidade, a produção de dados é um serviço. A ideia é, eu produzo o dado para que a maior parte dos pesquisadores possa usar, sem ter que eles façam a produção desses dados, porque, possivelmente, eles não teriam condição de fazê-lo. E são unidades acadêmicas, porque o braço acadêmico é o do desenvolvimento de método e é o de treinamento e capacitação em Big Data e em Data Mind. Não é o modelo brasileiro. O Brasil, nós temos uma tradição de trabalhar há muito tempo, mas são unidades de pesquisa. O SIDACS do Maurício, o Link Data Pop, nós somos unidades de pesquisa. Significa que nós conseguimos fazer isso com financiamento de pesquisa, e, portanto, nós produzimos dados para o nosso uso. Eu não acho que isso seja o melhor modelo, mas não vejo hoje, no Brasil, infelizmente, muito espaço para o investimento nesse tipo de modelo, que seria com financiamento público, colocando os dados a serviço de toda a comunidade. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.